Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de maio para enviar a declaração anual do Simples Nacional, ano base 2014, à Receita Federal. O documento mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais e garante benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Quem não cumprir o prazo está sujeito à multa. Também está sujeito a ter os benefícios suspensos e ser excluído do Simples Nacional. Mais informações no site que aparece no vídeo.